Quando nós nos conhecemos Num segundo percebemos Que em nós dois Tanta coisa poderia existir daquele dia Pra depois A impressão que eu sentia Era que te conhecia há muito tempo atrás A primeira vez Que eu vi você A primeira vez Por aquele nosso encontro Eu não sei por quanto tempo eu esperei O lugar aonde fomos E até mesmo o que falamos Eu guardei Era fim de madrugada A chuva fina na calçada Eu te segurei A primeira vez Que eu beijei você A primeira vez A primeira vez Numa noite inesquecível Controlar foi impossível Tudo aquilo a sós A primeira vez A primeira vez Acordávamos sorrindo Acordávamos sorrindo Cada vez O amor não foi bastante O amor não foi bastante Pra evitar o fim Você disse adeus Você disse adeus Tudo terminou Tudo terminou Na primeira vez Na primeira vez Você disse adeus Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus A primeira vez A primeira vez A primeira vez